Na vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos um, amamos no amor fraternal os irmãos. São nossa alegria, querida família, vivendo o amor fraternal. Irmãos e igreja, acolhidos no coração, barreiras, temores vão se dissipar. De Deus vem o nosso amor. Deus nos é difícil, amém? Então, viva de Deus! Amamos e conseguiremos, seguindo o amor fraternal. Como em Filadélfia, a igreja louvada por Deus. Ele abre uma porta, ninguém fechará. Por ela entramos nós, comendo a palavra e voltando o Senhor. Até vires um dia, Senhor pois nos guia, sempre no amor fraternal. Amém. Na vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Amém. Aqui todos somos um, amamos no amor fraternal os irmãos. São nossa alegria Querida família Vivendo o amor fraternal Irmãos e irmãs são Acolhidos no coração Erreiras, temores vão se dissipar De Deus vem o nosso amor Deus nos edifica e une em amor Tal vida vivemos E prosseguiremos Seguindo o amor fraternal Como em Filadelfia A igreja louvada por Deus Ele abre uma porta Ninguém fechará Por ela entramos nós Com o lendo palavra invocando o Senhor Deve vir isso um dia Seguindo o amor fraternal Amém, irmãos? Todos que já participaram da mesa Podemos nos colocar de pé Vamos cantar novamente, ensino? Vivendo o amor fraternal Oh, Senhor Jesus Só aqueles que já partiram o pão, amém? Para os irmãos também analisarem Senhor Jesus Vamos cantar juntos Amém, irmãos e irmãos Na vida da igreja Caminho excelente é o amor Manifestação da vida de Deus Amém, irmãos e irmãos Aqui todos somos um Amamos no amor fraternal Aos irmãos São nossa alegria Amém, irmãos e irmãos Querida família Vivendo o amor fraternal Irmãos e irmãos São Acolhidos no coração Carreiras, temores Vão se dissipar De Deus De Deus vem o nosso amor Deus nos edifica E une em amor Tão vida vivemos E conseguiremos Seguindo o amor fraternal Como em Filadélfia A igreja louvada por Deus Ele abre uma porta Ninguém fechará Por ela entramos nós Comendo a palavra Invocando o Senhor É vir isso um dia Senhor, pois nos guia Sempre no amor fraternal É vir isso um dia Senhor, pois nos guia Sempre no amor fraternal É vir isso um dia Amém O Senhor é veneno ... entre Obrigado.